No vídeo de hoje a gente tá aqui em Extremóis, Rio Grande do Norte, na criação do meu amigo Felipe Se você é novo, tá chegando agora por aqui e não me conhece, meu nome é Jano Dantas, seja bem-vindo Pessoal, o Felipe fez uma troca aqui comigo, duas fêmeas de uroca, a gente trocou na matriz dele aqui que vai pra descarte E eu vim aqui deixar aqui pra ele, ó Olha que fêmea linda aí, ó, do uroca pura Genética nossa aí, da Suíno Cultura JD, Bom Jesus RN E agora a gente vai embarcar aqui, a matriz aí que eu vou levar pro descarte Olha pessoal, aqui vai essa daqui, ó Embarcar ela aqui pra levar pra casa aí A viatura já tá pronta ali, vou botar aqui em cima Pessoal, o Felipe aqui, ó, a gente tem que usar isso aqui, ó, inteligência A gente fazer o melhor com o que tem, enquanto não tem condições melhores pra fazer melhor ainda Ele pegou aqui, ó, é o que essa? A carnaúba, né? Fez aqui, ó, botou as carnaúba aqui, usou como coluna Usou como linha aí, ó, e fez aqui a estrutura aí, ó Gastando pouco e funcionar Eu fiz esse corredorzinho ali, fez uma área de cobertura Fez uma baiazinha ali pro reprodutor Uma baiazinha aqui pra matriz parir Um negócio simples, mas que funciona Tem uma atriz de Pietran aqui parida Um pouquinho aqui na casinha, esse comodeador Olha a matriz dela aí, ó Matriz cruzada, mas muito boa também Aqui o reprodutor dela, ó Olha a arte do improviso, aqui era um tanque de botar água Ele quebrou as paredes, a parte de cima Abriu aqui, ó, e fez uma baia pro reprodutor Fez outra baiazinha aqui pra engordar o animal, ó É isso aí, a gente tem que buscar fazer com o que a gente tem E depois é melhorando com o tempo Eu comecei assim, quando eu comecei Eu criava quatro porcas num asba emprestado E tudo era improvisado Ali a base da caixa d'aguazinha, ó Carnaúba, botou um pallet Daqueles que descarregassem as coisas em cima E fez ali a estrutura e botou a caixa d'água Olha aí como o animal fica feliz, solta aí, ó Soltou aqui que a gente deve botar a corna pra botar no carro, ó É isso aí, pessoal Pessoal, tem muita gente perguntando sobre a questão das entregas Pessoal, entrega só pra perto, tá bom? E a entrega é pro... É... O cliente que paga a questão da entrega A gente cobra aí a viagem No caso, o combustível Mas aí o combustível é por conta do cliente Tá bom, pessoal? E também animais só por encomenda Porque tem gente que quer pegar o animal pra outra entrega Não tem, tem que encomendar Falar comigo Pelo número 84987341809 E... Só tem animal agora pra agosto Tá bom, pessoal? A gente vai arrochar aqui Que vamos botar aqui a madrinha em cima Pra seguir viagem Tá bom? Então esse é o meu vídeo de 300 Espero que vocês gostem aí Um forte abraço Tamo junto Até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau 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 Tchau